Estamos de volta e a nossa entrevista de hoje é com o demógrafo da UFRN, o professor Ricardo Ojima. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo novamente agora em 2023. Feliz ano novo para o senhor. Para você também. Feliz ano novo. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Vamos lá, vamos falar aí sobre esses dados que foram divulgados aí pelo IBGE. O último censo foi realizado em 2010. São 12 anos que antes eram de fato realizadas estimativas, que algumas vezes acabam não ocorrendo. Com o censo de 2022, a capital passou de 803.793 habitantes para 751.932, o que seria aí uma redução de 6,4%. Era o esperado por vocês, pesquisadores da UFRN, das universidades gerais de todo o país? Era o esperado que a população seguisse essa tendência de redução do ritmo de crescimento e já apontando para essa tendência até de decrescer a população. Principalmente nas grandes cidades, nas capitais, isso vem acontecendo já há algum tempo. Um pouco depois, aqui na região nordeste, isso acontece em relação a outras cidades, na região sudeste, na região sul, que esse processo já vem acontecendo há mais tempo. E isso é principalmente decorrente da redução do número de nascimentos. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos e aí a população começa a diminuir o ritmo de crescimento. Qual é o impacto desse dado, deixando claro para a população que esse censo ainda está sendo realizado? Então, pode ser que a gente tenha um dado mais efetivo, real, daqui a alguns meses. Isso, o censo ainda está acontecendo, ele está atrasado, já era para ter acabado em outubro, está prorrogado agora para o final de janeiro. O IBGE provavelmente vai confirmar esses dados, porque a maior parte, principalmente aqui no RN, já foi coletado. Então, ainda precisa confirmar. O número deve ficar perto desses valores que foram apresentados agora, mas é uma tendência quase segura, né? Porque o IBGE já tem o controle do que está faltando ainda a levantar. As consequências dessa redução da população, principalmente, é a mudança no perfil da população. Porque com a redução do número de nascimentos, a pirâmide etária, a distribuição da população nas idades vai mudando, porque vai tendo menos crianças, vai aumentando a proporção de pessoas em idades adultas e idosas. Então, isso muda a distribuição de políticas públicas, né? Precisa-se investir menos em educação e mais em previdência, mais em mercado de trabalho, mais em saúde, que são outras demandas que a gente tem que antecipar por conta dessa mudança no perfil da população. O senhor acredita que hoje o poder público olha para essa realidade e, de fato, tem feito ações efetivas? Isso é lento, né? Ainda há, na população em geral e também entre os gestores, essa ideia de que a população vai crescer infinitamente. A verdade é que essa tendência já não se mostra mais real. Nos estudos, a gente já consegue perceber que essa tendência já é generalizada no país. As projeções do IBGE apontavam já que a população brasileira deve decrescer, a população do Brasil inteiro deve decrescer a partir do final da década de 30. Com os dados do censo, muito provavelmente, essa estimativa, essa projeção deve antecipar um pouco essa data de quando a população brasileira vai decrescer. Se a população do Brasil inteiro vai decrescer aí por volta de 2030, 2035, perto disso, é muito certo que em muitos municípios a população já vai estar decrescendo antes disso. E isso vem acontecendo principalmente nas maiores cidades, nas capitais, onde a redução do número de descimentos tem acontecido mais cedo, há mais tempo. O interior ainda tem um pouco uma taxa de crescimento um pouquinho maior, em termos do número de nascimentos de pessoas, porque ainda demora um pouco mais para esse comportamento do padrão de número de filhos que cada família tem reduzir também. Essa característica, ela está atrelada ao desenvolvimento? Antes você via mulheres tendo 14 filhos, aí depois baixou um pouquinho, 5, 4, eu só tenho uma. Já soube aqui que o professor só tem dois filhos. Então, está atrelado um pouco ao desenvolvimento? E eu falo desenvolvimento não só o social, mas o intelectual também? Tem a ver com vários fatores, é uma combinação, né? É o processo de urbanização, tem a ver com o processo de aumento do acesso à educação, tem a ver com o aumento do acesso a métodos contraceptivos, tem a ver com um conjunto de ações públicas, onde, claro, o desenvolvimento econômico, social e político do país influencia, porque é um conjunto, né? É um leque de questões que fazem com que esse comportamento de reprodução de número de filhos mude. Mas, principalmente, em relação ao comportamento das mulheres, mulheres mais escolarizadas, as mulheres entrando mais fortemente no mercado de trabalho, e tudo isso vai fazendo com que elas prefiram primeiro investir na sua própria vida, para depois pensar em ter os seus filhos. E isso acaba diminuindo o tempo que as mulheres vão ter esses filhos, e aí diminui, no final da sua vida, quantos filhos ela teve, diferente, muito diferente do que era na geração dos nossos avós. Professor da UFRN, Ricardo Ojima, demógrafo, muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação hoje aqui com a gente no RN No Ar. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo para todos. Obrigada. E a gente encerra a primeira edição do RN No Ar de 2023 com imagens aéreas da virada do ano na praia de Ponta Negra, do Mr. Drone Natal. O nosso encontro está marcado para amanhã, às 8 horas. Um feliz 2023 para todos vocês. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.